Fala meu povo galerístico, estamos chegando para mais um vídeo aqui no canal do GOR E hoje, como vocês estão sabendo, nós estamos nesse mês de agosto Falando pra vocês todos os dias de algumas coisas interessantes que acontecem Mas tem alguns dias que nos pregam peças Tem alguns dias que não trazem nada de interessante Não é o caso de hoje, que hoje assim, não tem nada de interessante Mas eu vou falar pra vocês duas coisas interessantes Eu consegui fazer com que essas coisas ficassem interessantes para o dia de hoje Mas antes, se você gosta assim dos vídeos que estamos trazendo Sobre os dias e sobre as coisas que acontecem Pode ser que quando você está vendo esse vídeo, alguma coisa mais interessante aconteceu Mas aí futuramente, se for alguma coisa que justifique o coisa, nós vamos coisar novamente Mas se você gostou desse tipo de vídeo, deixe seu like e depois a gente se fala Mas depois da nossa vinheta, ok? 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 Estamos de volta aqui no nosso canal do YouTube No canal do YouTube, no canal do Dr. Gori Eu sou o Dr. Gori, muito prazer em conhecê-lo Hoje eu não estou com as minhas luvas brancas Eu esqueci as luvas Esqueci não, elas estão aqui, mas eu esqueci de pôr E isso dá trabalho de colocar Então vamos sem luva mesmo Isso é uma das coisas interessantes do dia de hoje Hoje é dia 23 de agosto É o dia de número 235 Faltam 130 dias para que o ano se esvaia em horas Ah! Hoje não tem assim coisa muito coisada para o nosso Para o nosso deleite, tá certo? Mas eu encontrei assim coisas que possam Pode ser que coisa pra nós, tá? Hoje é dia internacional do combate à injustiça A injustiça é uma coisa que tem que ser combatida Muitas vezes, aqui no Brasil a injustiça sempre acaba prevalecendo Muitos casos, mas os casos Alguns casos a gente consegue justiça Mas a injustiça é muito grande aqui no nosso país Hoje também é dia do aviador naval É verdade! Por que é dia do aviador naval? Porque tem uma coisa das características Dos fatos históricos de hoje que justifica isso Eu acho É, eu acho, eu acho O que justifica? Também dia da intendência Eu não sei o que é intendência Você sabe o que é intendência? É claro que eu sei o que é intendência Mas como que eu vou fazer um vídeo e falar Da palavra intendência E não trazer pra você pelo menos Alguma coisa mais coisada sobre a intendência É uma figura da administração O intendente é uma figura da administração pública De origem francesa Era um agente do rei durante o antigo regime Investido de poderes policiais e tributários Policial já é meio coisado Tributo já é meio coisado Imagina os dois juntos Podia dar uns tapos, hein? Se roubassem os nabos lá da horta real Ia levar uns catiripapo Além da França Foi ainda utilizado na Espanha E em Portugal Assim como em suas colônias Tá certo? Então hoje é dia do intendente Intendente, tem algum intendente vendo? Prazer, obrigado, viu? Parabéns pelo seu dia Seu intendente querido E hoje também dia do internauta É, você vai saber depois Por que hoje é dia do internauta Fique aí no nosso vídeo, tá? Já deixou o like? Beleza Você é intendente? Comenta aí Eu sou intendente E o intendente é um serviço muito essencial Para o negócio do funcionamento Da máquina pública Ou sei lá Do que que seja Hoje também no cristianismo Dia de Felipe Benício Flaviano de Alton São Lupo Lupo? A meia Será que é a meia? Ah, a meia é Lupo São Lupo Deixa eu ver aqui O que é São Lupo? Também referido como São Lupo Ou São Lupo com dois P's Com um P só e com dois P's Foi o mártir cristão da igreja católica É, é o São Lupo, querido Rosa de Lima Tidfil e Zaqueu de Jerusalém Hoje também é aniversário Que veio aqui, ó Da Mariane Steinbracker Eu não sei se é Bracker ou Brasher Mas, enfim A Glória Pires Não foi ela que matou a Dette Hotman Mas ela também deu trabalho Eu tive um sonho Vou te contar Eu passeava no oitavo andar Eu não sei se é assim O aniversário da Paula Toller Da Suzana Vieira Tá quebradíssima a Suzana Vieira A Vera Miles Não sei se é Vera Miles ou Vera Milles Mas tá escrito aqui O Gene Kelly I sing it in the rain I sing it in the rain Eu não sei o restante Eu paro aqui também O Luiz XVI da França também É, Luiz XVI Hoje, ó, mas eu não sei, viu Tá certo, vai, tá certo Vamos falar aqui Você viu aí na capa, né A senhora mais maravilhosa Que eu já conheci na minha vida Embora que eu era pequeno E ela já era véia E depois ela viveu Acho que 90 e poucos anos Tá Hoje seria aniversário Da Tônia Carreiro Nome artístico da Maria Antonieta Porto Carreiro Tedim Ela nasceu Com esse nome Ela nasceu no Rio de Janeiro É Pensa numa mulher bonita Essa é Desculpa o termo véia Sabe que as véia Que hoje em dia Tá namorando com os caras Novinho Então, mas a Tônia Carreiro Hoje, ela namorava com qualquer um Eu se eu tivesse assim Vamos supor, 17 anos Fosse sorteira E ela quisesse namorar comigo Eu namorava com ela Pensa numa mulher linda A véia mais linda do mundo Que eu já conheci Ela viveu quase 100 anos Acho que ela viveu 96 anos É Ela nasceu no dia 23 de agosto De 1922 E foi pro Beleléu No dia 3 de março de 2018 Depois você pesquisa aí A Tônia Carreiro Você já viu falar da Tônia Carreiro? E eu não sei se é porque Ela usava o leite de aveia da Vene Porque eu acho que o leite de aveia da Vene Não tá fazendo milagre Em outras pessoas aí, hein Se as mulheres de agora A celebridade de agora Usassem o leite de aveia da Vene Talvez elas estavam sossegadas Mas não usa A Tônia Carreiro usava E a Tônia Carreiro É a véia mais linda Que eu conheci na minha vida É Da celebridade, né Mas na rua também A gente não vai ver uma véia bonita Tem umas véia legal Tem umas véia legal Com as maquiagens Com os negócios Mas não é bem a Tônia Carreiro Eu falei pra você que hoje É dia do internauta Por que hoje é dia do internauta? Porque tem a ver com a internet É verdade E nós vamos ver isso agora Nos nossos três pontos históricos Do dia 23 de agosto No ano de 1954 O primeiro voo da aeronave multifunções Lockhead C-130 Hércules É Lockhead C-130 Hércules Por isso que hoje é o dia do negócio naval Sabia? O Lockhead C-130 Hércules É um avião com quatro turbopropulsores Eu não sei o que é isso Ah, é os motores Aqueles negócios que rodam do lado Tem dois Tem dois Tem dois aqui E dois aqui Tá? Um, dois, um, dois Então é isso que é os turbopropulsores Que coisa com o avião Cuja função principal É a de transporte aéreo Em várias forças armadas Em todo o mundo É só usa pra dar trabalho Só pra... É... Voadora Capaz de pousar e decolar Em pistas curtas Ou improvisadas Foi concebido com o intuito de transporte de tropas e carga Pra vocês verem Essa carga Carga de dinamite Explosão Essas coisas Então Hércules Desculpa Mas eu não sou muito fã Se eu não Tá? Você fica Você vai ficar Você vai ficar me devendo Em 1966 Fã dos cara Começou a trocar ideia E coisa Nos próximos cinco dias Depois ali do assalto Os reféns começaram a simpatizar com os captores Levando ao termo síndrome de Estocolmo Que é quando a pessoa dá uma as voadora Né? E a pessoa meio que coisa Ai não Você tá fazendo isso por quê? Ah Eu tô sem dinheiro Pra comprar uma paçoca No boteco do caneco Pá Não sei o quê Então vai ficando com essas coisas aí Tá certo? E pra encerrar Em 2006 Natasha Campushka Campushka Que havia sido sequestrada Com 10 anos de idade Escapa de seu sequestrador Wolfgang Pliriclopio 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 Após oito anos de cativeiro Então ela foi sequestrada com 10 anos E saiu com 18 Vocês viram que sempre tem umas voadoras E eu falei pra vocês do dia do internauta Por quê? Num dia como hoje Em 1991 A World Wild Web É aberta ao público Você não sabe o que é o World Wild Web? Eu gosto dessa parte Porque Você já assistiu o Transform já? No Transform ele fala O cara pergunta lá Como que ele descobriu Que ele tava vendendo óculos Que eles precisavam Ele falou assim World Wild Web O Otmos Prime O Otmos Prime falou isso daí Então Hoje é dia Do internauta Você sabe que é internauta, né? Eu fui ver Pesquisar o que é internauta É um texto muito grande Pra falar que é a pessoa que usa a internet Ou que gosta da internet Ou que trabalha com a internet Ou que desenvolve a internet E é desse jeito Tá certo? Então hoje É o dia do internauta Parabéns pra você internauta Que está no YouTube Vendo esse vídeo E que já deixou o like Vai deixar um comentário Você gosta da internet? Você acha que a internet é uma coisa boa? Você acha também que a internet Tinha que ser pra todo mundo Assim meio de graça? De graça não Que nem água e luz Todo mundo tinha que ter internet E a internet boa No Brasil não tem internet boa Mas enfim É isso daí Chegamos ao final de um vídeo Se você ficou até aqui Eu vou fazer que nenhum amigo meu Um canal que eu sigo Do Ferramentas Blog O Marcos Lemos Vai ter um vídeo aqui desse lado Deixa eu ver se estamos mostrando certo Um vídeo desse lado E um vídeo desse lado Escolha um dos dois vídeos Um Esse é do dia de ontem Pra você ver o que foi ontem E tá vendo o que é hoje E esse daqui É uma É uma É uma playlist De alguns vídeos legais Que eu acho que você vai gostar Se você está chegando Pela primeira vez no canal Veja um dos dois E você vai curtir os nossos vídeos Muito obrigado pela sua presença A gente vai Mas a gente volta Em uma próxima oportunidade Fui 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 Tchau.